Fala galera, Felipe Santos falando com vocês, chega mais, vem aqui ver ó, pra que serve esse suporte aqui que muita gente me pergunta e não sabe pra que que é ó, tá vendo? Vem mais perto aqui então, eu vou mostrar pra eles. Ó, esse suporte, depois que você tirou a tampa traseira do carro hatch, ele encaixa nessa parte da borracha e você consegue usar ele como apoio pro cambão, vai quase até lá no meio do teto, ó, olha lá que beleza, ó, pula depois da travessa, essa daqui é a travessa central do teto onde eu tô batendo, até aqui mais ou menos a gente consegue fazer bem, daqui pra trás é mamão, é só correr pro abraço. Vamos mostrar pra vocês aqui os amassadinhos aqui em cima, só pra vocês verem o que a gente tá fazendo aqui, um granizinho, tá vendo lá ó, o resto aqui a gente já levantou a maior parte, tem alguns panelão ainda pra subir e ficou esses pouquinhos aqui. Então é isso aí gente, é isso que serve esse suporte pra alavanca de tampa traseira. Abraço pra vocês, acompanha os vídeos aí que a gente tá sempre postando dicas e novidades, hoje a câmera tá de baixo pra cima porque o câmera é bem pequenininho, quer ver?